Queria dizer que eu tô aqui primeiramente pra pedir desculpa? Mas, infelizmente, eu tô... É... Totalmente arrependido. Queria também aqui no meu stories pedir desculpas. Eu acordei muito, muito, muito arrependida. Fala, seus monogramados! A vida do famoso brasileiro é um clichê que até o mais desatento do cidadão consegue perceber. E não falha nunca. Esse clichê consiste em agir de forma inconsequente ou participar de um esquema muito absurdo, tipo o robô da NASA. Em seguida, a atitude gera reações negativas no público e o famoso acaba gravando um vídeo para as redes sociais no qual se desculpa. Isso, claro, se tiverem um momento de ostracismo completo, como é o caso do Luciano Zafir. Se ainda tiver algum destaque, ganha espaço naquele quadro que o Fantástico reserva semanalmente para algumas celebridades se desculpar e que já serviu como tribunal popular para Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador e outros jogadores e artistas que curtem madrugadas intensas. Basta aparecer com cara de arrependido, se for homem, ou com uma roupa de ir para a missa, se for mulher, que a opinião pública perdoa, da mesma forma que o Sérgio Moro perdoou o Onyx Lorenzoni. O caso mais famoso durante a pandemia foi o de Henri Castelli. O ator foi alvo de uma agressão em Barra de São Miguel, em Alagoas, numa festa de Réveillon de 2020, em plena pandemia. Naquela ocasião, o galã deslocou o maxilar e teve fraturas expostas após ser espancado com chutes e socos por um grupo que ainda tinha um lutador de MMA envolvido. Em seguida, Henri foi à TV chorar e dizer que aquelas lesões poderiam atrapalhar a carreira dele como ator. Apesar do que aconteceu não ter ficado muito claro, parece que quatro meses depois o Henri já está recuperado e pronto para outra. Não para outra surra, mas para outras festas, já que o maxilar deve estar normal de novo e bom e apto para bebedeiras longas. Na noite do último domingo, dia 25 de abril, ele foi flagrado em uma festa clandestina que ocorria em Hidrolândia, na Grande Goiânia, uma região que se tornou uma das mais populares em eventos do tipo no último ano, ao lado do litoral de Santa Catarina. Além de Henri, estavam presentes hiposselebridades que só fazem sucesso vendendo roupas de lojas do Brás nos stories de Instagram, e a ex-BBB, Natália Caçassola, que apesar de ter participado de duas edições do programa, infelizmente só dá para lembrar quando a gente pesquisa o nome dela no Google. Além deles, outras 60 pessoas se aglomeraram no local, seguindo a recomendação da Gabriela Pugliese, que não é a de usar álcool gel antes de entrar na festa, e sim, foda-se a vida. E eles levaram isso tão a sério que nem se deram a trabalho de esconder que estava no evento. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com os bolsominions, é que é possível ser conservador em público e fazer fitas de alta periculosidade no sigilo. Já o Henry, que é até petista, poderia seguir esse mesmo protocolo de hipocrisia e ter mais cuidado com os stories de Instagram. Mas ele mesmo criou as provas que fizeram a polícia bater na chácara e acabar com a festinha. Assim como Kim Kataguiri quebra o estereótipo do asiático inteligente, o Henry quebra o de que só famosos bolsominions são imbecis. E é por essas e outras que é difícil acreditar em desculpas sinceras de adultos famosos. O sujeito teve a cara literalmente arregaçada em outra aglomeração e nem assim sossega em casa. O que também prova que aquele papo de que surra pode ser didática é uma mentira. Para alguns, também não resolve e nem serve como ensinamento. A pedagogia do esculacho é uma falácia e Paulo Freire já sabia. E no fim das contas, os organizadores da festa foram apenas notificados. Os participantes, nem isso. Mas passou da hora de resolver esse problema de uma forma bem eficiente e eu não tô falando de punitivismo. Se vocês gostam tanto de se aglomerar, talpunir essa galera aí carregando maca em hospital e caso tenham grana, dando uma parte dos rendimentos mensais para financiar a compra de kit de intubação e vacinas. No Brasil, só dói mesmo se mexer no bolso e olhe lá. Porque se você for rico ou famoso, a certeza da impunidade é tanta que muitas vezes nem isso impede a atitude questionável ou criminosa. Inclusive, como sabe que dessa vez não vai adiantar nem sugerir uma construção de pedido de desculpas no Fantástico, ele tem usado as redes para dizer que entrará em uma trezena espiritual para purificar o corpo a partir da exclusão de alguns alimentos da dieta e do corte de alguns hábitos. Isso aí me lembrou o dado do Olabella dizendo que só havia batido em mulher porque na época comia carne. Ok dado, ok Henry. Mas nem precisava apelar para a fé. Infelizmente, o Brasil tem uma tendência de naturalização de absurdos. No começo da pandemia, qualquer festa clandestina era um grande escândalo. Agora não. Os famosos postam os eventos nos stories e todo mundo comenta positivamente. Foda-se a vida! 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 Foda-se a vida perfeita compartilhada nas redes sociais faz com que os jovens desenvolvam expectativas irreais sobre suas próprias vivências. Não à toa, esse perfeccionismo atrelado a baixa autoestima pode desencadear sérios problemas de ansiedade e também isso faz com que exista uma tendência de esquecer os erros das celebridades que vendem perfeição nas redes, como é o caso do Henry, como é o caso do Dado. Porque além dos crimes graves de verdade praticados pelo nosso judiciário, políticos e militares, os famosos podem errar à vontade e dificilmente perdem com isso. Basta lembrar que o próprio Dado do Labela ganhou uma edição da Fazenda e o tal MC Biel gravou um vídeo com a maior desculpa esfarrapada do mundo usando um moletomzinho quando foi acusado de assédio e, recentemente, foi um dos favoritos para ganhar a Fazenda. Só não rola de se recuperar se você tiver queimado nos bastidores também, como foi o caso do Naldo Bene ao ser acusado de agredir a mulher. Porque, nesse caso, nem mesmo a amizade com o Chris Brown resolve a situação complicada. E é isso aí, galera. Para quem gosta do canal, nós temos a sua aposta, nosso Seja Membro, Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que o Henry Castelli ia sossegar depois de apanhar numa festa em Alagoas, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.